Olá pessoal, estou nos iniciando mais um vídeo aqui na Feira do Gato de Culpira, Fernanduco. A feira é realizada aqui nas quartas-feiras. Quero mandar um abraço aqui para o meu amigo Otis Santos, lá em Santa Cecília, São Paulo, capital. E vamos ver como está o terceiro lugar aqui para vocês. Bom dia, Ronaldo. Bom dia. Tudo bom? Tudo bem? Trouxe quantos hoje, Ronaldo? Tem 13. 13? Tudo macho. Toda machinha, toda bezerra topada. Quantos quilos mais ou menos esse cara está? Uma bezerrada por seta rouba. E o preço? Peça 3 mil pelo outro. Esse caruá está no meio também não? Esse caruá está no meio também, pai, agora. Pera aí, pera aí, pera aí. Qual o que, pai? Bota, bota. Caduca, caduca. Cadê? 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 Diz errado a 3 mil reais um pelo outro. Boa demais, boa demais Ô Ronaldo, posso se contratar aí, por favor É 9801 0164 81, prefixo, né? Eu tenho três aqui e tem mais 27 dela em casa Tem 40 bezerros, tudo nesse padrão aí É só ligar, né? É só ligar Ainda tem um choro, Ronaldo? Tem, tem, eu tenho preço ainda Tem um choro aí Tem um choro Tem mais 27 em casa, né? 27 Então vai formar o quê? 40, né? Tudo nesse padrão aí, 40 Tudo nesse nível aqui Isso Bom dia, Nau Bom dia, meu amigo Primeira O que é que tá achando da feira hoje, Nau? Foi movimentada, viu? Muito gado, graças a Deus Vindo até movimentada Eu gostei Primeira vez que eu tô vindo aqui O pessoal que tá gostando muito do meu gado Vai tá achando um burbu salgado, né? Porque o burbu é caro, realmente E é um gado diferenciado, né? É um gado diferenciado A verdade é É um gado tudo daqui Daqui que foi de canhotinho Então é de onírio, Nau? Sou de altinho Altinho, né? É Sou de altinho Olha como tá aqui a garrota, Nau Tô pedindo dar 3,5 3,5 Tudo macho São quantos aqui? São nove Nove De Ah Ah Tô Brincar Ah 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 C Adjust Ah 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 shouldn't Ah Ah Ô, Nau, passa o contato aí, por favor É o 81-9133-7326 Prefixo 181, né? É, o Prefixo 181 Valeu, Nau, obrigado, boa feira Valeu, obrigado, senhor Bom dia, Val Bom dia Tudo bom? Qual o preço da roupa do boi gordo hoje aqui em Cumpira? 300 conto, boi Trouxe quantos hoje? Trouxe 7 7 Esse gato tá fazendo na média quantas roupas? 14, 15 14, 15, né? E o preço? 300 a roupa, né? Não, o preço do gado 4, 500, 4, 600, 5, 5, 300 A partir de 4, 600, hein? É E aí Ô Val, passa o contato aí, por favor É, 9636-8650 Prefix 881, né? Valeu, chefia Boa feira, fica com Deus Bom dia, Marinho Bom dia, Luiz Primeira Primeira Visitando a Feira de Cupira É, primeira vez O que é que tá achando da Feira de Cupira? Tá bom, né? Deus da Luta te venda, né? Feira animada, né? Feira animada, muita gente Vamos pedir a Deus que te acerta, né? Essas duas novilhas na Elora tá com a tu Ô Luiz, essas duas novilhas na Elora pedindo 6,300 nas duas 6,300 É Elas são muito boas A caixa de quantas arrubas hoje? Mediou nova rouba Nova rouba, né? Olha Vamos parar os aqui Sim Muito boa Muito braúda Perto de entrar no Cígero, tá? Isso É que elas vêm de um canto muito sufrido, entendeu? Tô entendendo Ô, 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 ô Estão muito boas Ô Marinho, é essa bezerrada aqui? Essa bezerrada pequena é pedindo a 2,450 2,450 2,450 16,000 Tudo macho Tudo machinho A branca todinha Ô Luiz, pega ela aqui também A espelha aqui é do gado É bem embaladozinho, né? É É muito boa Entrega a domicílio, grupo Entrega a domicílio, né? É, me comprando entrega a domicílio A todo o Nordeste É só chamar no zap Só chamar no zap Obrigado daqui do arredo mesmo Marinho, faça o contato aí, por favor É 87-9903-3466 O pré-fixos é 87, né? 87 Valeu Marinho, fica com Deus Deu a feira, um abraço Amém, abraço Bom dia, Almir Bom dia, cidadão Primeira de luxo Tô cheio em apoio Melhor do que esse estraga Enchendo, derramando É, enchendo, derramando Diga aí, meu patrão Sagrado aí Deixa aí pra nós Almir, então a partir de quanto aqui? A 2,300 Tem 2,000 A partir de 2,000, né? É, 1,900 Tem no meio aí Então a partir 3,500 A partir de 1,900 Não é verdade, né? E a foi Gato da região E a curva do pão Toda mãe tá Tadadinha aí Boa do caba Dá uma ajeitadinha aí É uma novilha 3,500 Eu peço nele 3,500 Esse garrota branco aí Boa 3,500 A novilha 3,500 O garrota branco E esse aí, ó 2,000 Ó, que é barato Esse garrota Esse garrota 2,000 Dois quantos? Esse castanho aí Na regra 2,300 Esse branquinho aí Daí Ô, Tom Dá tua matança Tom Despoi Tem que ser maior Macho Véi Passa o contato aí Por favor É 9 9 9 8 9 9 8 1 76 91 93 Repete aí Por favor Macho É 981 76 91 93 Então pronto aí É cheio derramando Na hora Prefixos 81 E apoio Valeu Boa feira Fica com Deus Um abraço Tchau Bom dia, Nico Bom dia, mestre Como é que o senhor está? Tudo bem, graças a Deus E a feira de cupira hoje Como é que está? Tá boa, tá boa A primeira Trouxe quantos animais hoje, Nico? Muito gado Tem 20 aí Tem 20? É Esse pequenininho aqui Está com Tudo Esse aqui está com Qual o preço desse? De mil aí De mil Tudo Tudo macho E o Nelore Aqui Onde que esse Nelore Está com O Nelore É a mil A 2900 2900 Tudo macho também Tudo macho E esses pretos A 2800 2800 Cruzan din Nelore Cruzan din Nelore Amém. Amém. Fique à vontade. É o 97912 0921 Ô, ô, Nico o prefixo aqui é 81, é, Nico? É o 81 aqui, né? É 81, é. Prefixo 81. 97912 0921 Bora, diga-se. Valeu, Nico. Alô. Obrigado, um abraço. Fica com Deus. Pra você também. Tá bom. Valeu. Vamos aí. Na hora. Tô aqui com o amigo Cabrito, lá de Agrestina. Como é que cê tá, Cabrito? Tá bom mesmo. Trouxe quantos bezerrinhos hoje? 8 bezerrinhos. Na média de preço de quantos, Cabrito? 2 700. 2 700. Tava aqui comendo uma minhazinha aqui, né? É. Bezerrada da região, né? É. Cabrito, passa o contato aí, por favor. Não, no momento eu não tô sem contato. Sem contato, né? Sem contato. Valeu Cabrito. Valeu mesmo. Fica com Deus. Um abraço, boa feira. Valeu mesmo. Valeu. Bom dia, Mauro Vicente. Tudo bom? Bom. Mauro, trouxe quantos hoje? 8 garrotes. 8 garrotes. Qual o preço? Qual o preço? R$2 700. R$2 700. R$2 700. Mauro, passa o contato aí, por favor. 82... 82... 51, 10, 58. 8 e 1 o prefixo, né? É Valeu Mauro, boa-feira, obrigado Ô Pinho, quanto tá esse bezerro, Pinho? Esse bezerro aqui é 2 e 100 agora Você não quer não? Vou levar ele pra cá, cavaleiro de Rita Não quer não? Isso aqui é ensinado pra cá Valeu Pinto, obrigado Bom dia, Silvano Bom dia Como é que você tá? Tô bem, graças a Deus Tem quantos animais aqui, Silvano? Tem, 28 Isso A partir de quanto aqui? A partir de 2 e 200 até 5 e 500 Que é o preço da vaca A partir de 2 e 200 2 e 300, 2 e 500 3 mil e 3 e 500 Então tem preço pra todo gosto Pra todo bolso, né? Pra todo bolso Tem preço aqui pra todo bolso Calma só não me compra aqui se não botar preço Esse aqui é o bezerrinho da vaca, né? É o bezerrinho da vaca, é A vaca é? 5 e 500 5 e 500, né? A vaca é essa? É, essa preta É a preta Do preço que ele tem Eu pego de 50 reais E todo o trabalho Aí eu não posso vender Vem, ele é a minha E o pau lavrado pra lá Tem que fazer Pessoal, é o grosso de lá Lá do canto Tem que fazer Vem pelo canto de lá seca Tem que vender aí Só assinando Mexicina e Nelora Fedei não é vender Eu tenho preço e vendei Um garrote Não precisa nem um garrote Silvano, passa o contato aí, por favor 9592-4688 81 o prefixo, né? 81 o prefixo Silvano de Cupira Valeu, Silvano 3 e 200 Boa feira Abraço Bom trabalho pra você Tudo de bom Valeu Um prazer em vir aqui na nossa cidade Na hora É Parida Eu tô vendo Bom dia, Nenê Tudo bom? Tudo bom Firme e forte Firme e forte Graças a Deus, né? Ô Nenê, como tá essa garrota? 2,900 2,900, né? São cinco, né? São cinco Vai, seu, meu, vai Tô com o caminhão Tô com o caminhão Tô com o caminhão Valeu, Nenê Obrigado Boa feira Fica com Deus Amém Bom dia, Lucas Tudo bom? Graças a Deus Trouxe quantos hoje pra feira? Hoje eu trouxe Oito Oito E o preço, Lucas? Ah, as garrotas estão na faixa de 2,600 2,600 E os brisfeitos ainda fazem 3 mil 3 mil, né? A partir de 2,600, então E os brisfeitos ainda fazem 3 mil E os brisfeitos ainda fazem 3 mil E os brisfeitos ainda fazem 3 mil Valeu, Lucas Obrigado Boa feira Um abraço Marinho Esses 10 garrotas aqui Ô Luiz Esses 10 garrotas É pedindo a 2.750 É um gado fazendo Em média 7 arrobas e meia Um gado muito bom Esses 10 garrotas O contato vai estar aqui no vídeo Isso Se você estiver interessado É só ligar pro meu amigo Marinho Esse gado tá lá em Lagedo Aqui em Pernambuco Na minha casa Então, pessoal Se tiver interesse É só ligar pro amigo Marinho Obrigado Bem cruzada Meu nome é Marinho O número do meu telefone é 99-03-3466-87-1-P-X Bom dia, Joca Tudo bom? Boa É o Joca de calçada E essa é uma pordinha, Joca? É essa pordinha daquele cavaleiro Quanto é? Quanto é uma pordinha? Quinhentos Quinhentos E essa é bezerrada, Joca? Tá com? Exatamente Não é porеждão 2 mil 2 mil 30 mil 2 mil Valeu, Joca. Obrigado. Bom dia, Bruno. Tudo bom? Mas como tá a bezerrada aqui, Bruno? De 1900 pra frente. A partir de 1900, é? É. Tudo macho. Tudo macho. Só tem a vaca mesmo. A vaca é quanto? 3,6. 3,6 a vaca. O ralho apertado não dá nem pra dar um giro no gato, né? Oi? Tô dizendo que o ralho apertado não dá nem pra dar um giro aqui. Qual o preço mesmo, Bruno? A partir de 1900, é? Eu não faço contato aí, por favor. Não tem não, Número. Não tem não. Foi eu? Obrigado. Estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui na feira de gato de Cupira, Pernambuco. Espero que tenham gostado do vídeo. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E aí, se Deus quiser.